Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Testes para recém-nascidos ajudam a prevenir doenças. Número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. Saiba como é possível ter uma pequena horta em casa. Corda dos Promeceiros é tema de exposição em Belém. A organização do tempo melhora a qualidade de vida da pessoa. E o bate-papo musical com o cantor Rai Júnior. Hoje é sexta-feira, 17 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da prevenção. Para prevenir doenças graves, sem sintomas aparentes, logo no nascimento, são oferecidos cinco testes para os recém-nascidos. Os exames identificam doenças que, se tratadas a tempo, melhoram o desenvolvimento da criança. Depois que o bebê nasce, a preocupação aumenta. É preciso levá-lo ao médico periodicamente para consultas, exames e vacinas. E logo nos primeiros dias de vida, existem testes que ajudam os médicos a identificar eventuais doenças sem sintomas, capazes de causar danos importantes se não forem tratadas a tempo. Eles são importantes exatamente para a prevenção, uma vez que eles estejam alterados, para exatamente tomar as medidas necessárias para que essas crianças possam ter o mínimo de repercussão possível em relação à alteração do teste. No serviço público, são ofertados três testes. O mais antigo é o do pezinho. Com 11 dias de vida, a Alessandra trouxe logo o seu bebê para o exame. Sempre eu trago, então meu esposo traz, para que seja feito todo o acompanhamento, vacinas, consultas. Para o teste do pezinho, o ideal é que seja realizado no sétimo dia de vida do bebê. Mas o exame pode ser feito até 30 dias após o nascimento. A nível de serviço público, são testados três doenças principalmente, que é o hipotireoidismo, a fenilcetonúria e as hemoglobinopatias. No caso do hipotireoidismo, se você identifica que essa criança já tem o teste alterado, quanto mais precocemente você iniciar o tratamento para essa criança, maior as chances de ela ter menos repercussão. O que poderia acontecer em uma criança não tratada com hipotireoidismo congênito? Ao longo do primeiro ano de vida, já seriam identificadas alterações no desenvolvimento da parte neurológica e até mesmo retardo mental. Então, se você começa o tratamento o mais precocemente possível, maior as chances dessa criança ter um bom desenvolvimento. Ao todo, são realizados cinco testes neonatais. Na Santa Casa do Pará, além do pezinho, são ofertados o teste da orelhinha e do olhinho, que detectam disfunções ligadas à audição e visão. No serviço privado, também é disponibilizado o teste do coraçãozinho e da linguinha. O teste do coraçãozinho é para identificar uma cardiopatia mais grave que a criança possa apresentar e quanto mais precoce você fizer esse teste, melhor. Até porque depois de um mês não adianta fazer. A identificação tem que ser feita até a primeira semana de vida, é o período mais adequado para se fazer o teste do coraçãozinho. E o teste da linguinha é para identificar se essa criança tem o que a gente chama de língua presa. Então, o freio da língua é muito curtinho e a criança não consegue expor a língua. Então, isso aí poderá trazer alguma alteração lá na frente da fala. Às vezes, até a sucção no seio materno pode ser dificultada por essa linguinha mais presa. Então, até então, só esses dois testes já são oferecidos a nível de serviço privado. No Dia Mundial de Saúde, celebrado hoje, o Estado do Pará insere mais quatro vacinas no calendário de imunização. Com a inserção de novas vacinas, o Sistema Único de Saúde passa a ofertar 14 vacinas para o público de faixas etárias diferentes. Foram incluídas ao calendário de rotina de imunização vacinas como a tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubeula e varicela, conhecida como catapora, destinada para crianças de até 15 anos. A DPA para as gestantes, hepatite A para crianças até 2 anos e HPV somente para meninas. E ainda falando de saúde, uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deverá dobrar no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender melhor o que é a doença e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável e principalmente feliz, com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra do tronco cerebral, que deixam de produzir o neurotransmissor denominado de dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da cetilcolina no sistema nervoso e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. Tremor, rigidez e pobreza de movimentos, ou seja, oligocinesia. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com o quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar no sentido abrangente e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniano. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniano. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que pode produzir a doença. Frequentemente, nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos do síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta. Se é a doença de Parkinson ou se uma outra síndrome parkinsoniano. Parkinsoniano. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. Reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para higiene pessoal. Então, você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade dependendo um pouco das outras pessoas. Mudando de assunto, amanhã tem feira de pescado aqui em Belém. Mais de 12 toneladas de peixes serão colocadas à venda. A feira será realizada no estacionamento do Centur das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. A feira vai ofertar 6 espécies de peixes inteiros e 6 tipos de filés, além do bacalhau, camarão rosa e outros mariscos. Os consumidores podem pagar com dinheiro ao cartão de crédito e débito. Nos próximos dias 22, 23 e 24 de outubro, a feira acontecerá em Parauapebas, no sudeste do Pará. Agora vamos falar das eleições de 2014. Uma das grandes novidades nas eleições deste ano foi a ampliação do uso da biometria na identificação do eleitor. O sistema identifica a pessoa por meio das digitais e também será usado no segundo turno das eleições de 2014. No pleito deste ano, 762 municípios brasileiros utilizaram o sistema de biometria para identificar o eleitor. No primeiro turno, mais de 20 milhões de pessoas foram identificadas pelas suas digitais. No estado do Pará, cerca de 600 mil eleitores dos municípios de Capanema, Peixe-boi, Curuçá, Ananindeua, Terra Alta, Castanhal, Barca Arena, Paragominas e Capitão Poço já foram identificados por este sistema. Com o uso do processo de biometria, apenas o trabalho do mesário será diferente. Além de ser solicitado um documento de identificação, o eleitor deverá inserir sua digital cadastrada para a verificação da identidade. Desta forma, a possibilidade de fraude no processo eleitoral pode ser reduzida. E, aliás, o segundo turno das eleições deste ano acontecerá no próximo domingo, dia 26 de outubro. Os eleitores votarão para presidente da República e, em alguns estados, também para governador. Mar de 19 mil urnas eletrônicas serão usadas no segundo turno das eleições no Pará. Elas estão sendo testadas por técnicos em um galpão do Tribunal Regional do Pará, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Além da integridade do equipamento, outras funções das urnas são avaliadas, como sinal sonoro que indica a conclusão do voto do eleitor e, após os testes, um comprovante é impresso e o equipamento é lacrado. As urnas aprovadas foram programadas para funcionar apenas no dia do segundo turno, 26 de outubro. Enquanto não seguem para os locais de votação, elas ficam guardadas nos cartórios eleitorais. E por falar em eleições, a cidade de Vigia, no nordeste do Pará, requisitou a ajuda militar para o segundo turno das eleições. Cerca de 50 policiais devem chegar ao município no sábado que antecede a votação para auxiliar no esquema de segurança da cidade. Com a inclusão de Vigia, sobe para 57 a quantidade de cidades paraenses que receberão tropas militares no segundo turno. Cerca de 4 mil militares devem trabalhar nas eleições. No ano passado, o estado do Pará foi responsável pelo maior número de embarques em toda a região norte. Segundo a ANAC, 42% dos embarques realizados na região foram feitos em aeroportos paraenses. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, dos mais de 5 milhões de embarques realizados na região norte, quase 2 milhões e meio foram feitos em solo paraense. O aeroporto do estado do Amazonas ficou em segundo lugar, totalizando 30% dos embarques feitos na região. A pesquisa também mostrou um aumento no número de pessoas que utilizam o transporte aéreo. No ano de 2004, por exemplo, a cada 100 pessoas, apenas 23 viajavam de avião. No ano passado, esses números chegaram a 55 a cada grupo de 100 pessoas. De acordo com a ANAC, os preços das passagens aéreas também sofreram reduções de quase 48%. No ano passado, a tarifa média doméstica custava cerca de R$ 327. E agora vamos falar de meio ambiente. O Pará terá três novas unidades de conservação que juntas somam 58 mil hectares em áreas de preservação. O decreto da Presidência da República e do Ministério do Meio Ambiente foi publicado esta semana no Diário Oficial da União. Também foi ampliada a reserva extrativista Marinha Arai Peroba, localizada em Augusto Correia. Antes, ela tinha 11,5 mil hectares. Agora, a área total da unidade é de 50,5 mil hectares. As três unidades são as Resexes Marinha, Mocapajuba, em São Caetano de Odivelas, Mestre Lucindo, em Maraponim e Acunarã, situada em Magalhães Barata. Hoje, muita gente compra as hortaliças em supermercados e feiras livres, mas é possível preparar receitas com vegetais cultivados em casa e nem precisa de muito espaço. Confira na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. Espaços grandes ou pequenos não são um problema quando o assunto é a horta caseira. E comer verduras e legumes colhidos na hora não é privilégio de quem mora no interior. É possível ter sua própria plantação em casa ou no apartamento. Para que o plantio de uma horta caseira dê certo, são necessários alguns fatores. Primeiro, escolher o lugar da casa adequado para esse plantio, um lugar que tenha entrada de luz. A partir desse momento, decidir que hortaliças você gostaria de plantar. Dúvida resolvida, parte-se então para uma terceira etapa. Preparar o recipiente que receberá essas hortaliças. Uma pessoa quer ter uma horta caseira em casa. Então, a formação da horta nasce por fatores básicos. A pessoa deve ter um ambiente que propicie entrada de luz. A partir do outro ponto, a gente tem que ter o quê? Um recipiente. Se essa pessoa tiver, por exemplo, solo, uma área que tenha solo descoberto em casa, ali pode ocorrer a formação de uma horta. Se ela não tiver um apartamento em algum outro lugar, até dentro de uma própria empresa, que favoreça aquela entrada de luz, ela pode trabalhar com recipiente. Dentro desse recipiente, ela pode formar a horta. Os recipientes podem ser os mais variados. Desde jardineiras e vasos de plantas, até garrafas pet, telhas sem uso e copos descartáveis. E cada recipiente pode ter mais de uma espécie de hortaliça. Nesta jardineira, por exemplo, o Ítalo montou uma pequena horta. Primeiro colocou o seixo para a drenagem da água. Depois colocou o substrato e plantou cebolinha, chicória, sementes de cheiro verde e alface. O cuidado agora é só em irrigar a horta no início do dia e no final da tarde, de forma moderada, e observar todos os dias a horta até o momento da colheita. A colheita vai depender da espécie em si. Tem espécie que apresenta em termos de 40 dias e já estão prontas para colher. A questão do aspecto visual da planta, isso é bem característico. A planta vai ter que manifestar um vigor. O que seria esse vigor? A planta está intacta. Algumas hortaliças têm algum verde bem intenso. Não apresentar mau cheiro. Às vezes, ela tombando já pode ser sinal de algum problema que foi ocasionado. Pode ser do solo, pode ser por excesso de água, pode ser praga. Então, são diversos fatores que podem fazer com que a minha horta, no caso, não dê certo. Mas se trabalhar que essas questões são fundamentais, desde o começo, como um bom substrato, irrigar diariamente, visualizar a planta diariamente, com certeza, no final, a planta vai estar pronta para ser consumida. Na horta caseira, é possível plantar jambu, rúcula, caruru, salsa, cheiro verde, espinafre, manjericão, pepino, pimentinha, chicória, diversas espécies de hortaliças, para garantir uma boa salada ou um tempero à comida. A importância da horta, ela nasce pela necessidade, sim, da questão da saúde da pessoa. As hortaliças, elas são os componentes principais em termos da própria nutrição da pessoa e promover aquela famosa resistência na saúde da pessoa. Em termos disso também, a questão da culinária. As hortaliças, elas promovem um sabor diferente à comida. Então, a pessoa torna a comida mais gostosa, mais saborosa, até o ponto de apresentar uma característica, dar uma característica diferente naquela comida. Mas as hortas caseiras não melhoram apenas a alimentação. São também uma terapia contra o estresse diário. Ter uma horta em sua casa vai muito além da questão de consumir, do consumo, da questão de saúde. É a questão também da pessoa ter uma atividade, se focar. Às vezes a pessoa pode estar estressada, do dia a dia, cansada. Fazer aquele exercício ajuda muito a própria pessoa. Voltamos falando de notícias do Vaticano. O Papa Paulo VI será beatificado neste domingo pelo Papa Francisco ao final do Sino do Extraordinário dos Bispos para a Família. A cerimônia acontecerá na Praça de São Pedro e o Papa Emérito Bento XVI participará da cerimônia. Ele está ligado ao futuro beato que o criou o cardeal em 1977. Em dezembro de 2012, o então Papa assinou o decreto reconhecendo as virtudes heroicas de Paulo VI e em maio deste ano, a Congregação para a Causa dos Santos reconheceu o milagre atribuído à intercessão de Paulo VI relacionado à cura do problema cerebral de um bebê ainda no ventre da mãe. O reconhecimento está em sintonia com o magistério do Papa que escreveu a encíclica Humanae Vitae sobre a defesa da vida. Paulo VI faleceu em Castel Gandolfo, na Itália, em agosto de 1978. Sírio de Nazaré, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Universidade Federal do Pará realizam a exposição Fisionomia da Corda. Ela trata da Corda dos Promeceiros, um dos símbolos mais significativos do sírio. A mostra está em cartaz no Museu da UFPA aqui em Belém e ficará aberta até 30 de novembro. A corda é um dos principais símbolos do sírio. Em cada foto, o rosto dá fé de quem pede ou agradece a Virgem de Nazaré. As imagens foram coletadas em 30 anos de profissão de Patrick Pardini. Fotógrafo oficial do Museu da Universidade Federal do Pará, ele decidiu homenagear o sírio no ano em que foi considerado patrimônio cultural e material da humanidade. Para o observador, o fotógrafo, quem fotografa o sírio, a corda é o acontecimento mais importante do sírio em termos de dramaticidade visual, desse espetáculo de rua, que é o sírio de Nazaré, desse drama da fé, apresentação pública do drama da fé, dessa dramaturgia caminhante, como diz o Miguel Santa Brígida. Então, isso acho que responde ao porquê a corda. Na exposição, sem fotos, retratam o momento de fé dos promesseiros da corda. A montagem da exposição remonta à dinâmica da corda. O visitante caminha pelas imagens até o encontro com a peregrina. Para quem viveu o sírio pela primeira vez, o sentimento não poderia ser outro. Na televisão em casa, a gente vendo, imagina uma coisa, mas pessoalmente é muito forte. Essa corda, essa coisa de... eu não consegui ver a corda. A gente só vê as pessoas, uma na outra, e aquela fé, os olhos das pessoas virando, uma coisa muito bonita. Com a fisionomia da corda, os visitantes se surpreendem com este organismo coletivo. A corda é um ser vivo, animado, que possui corpo e fisionomia. Uma fisionomia infinitamente múltipla, imutável. E um corpo também múltiplo e movente. E agora nós vamos falar de trânsito. A CEMOB alterou o local de duas paradas de ônibus localizadas na Avenida Nazaré, no centro de Belém, durante as festividades do Sírio. O objetivo é garantir maior fluidez no trânsito no entorno da Basílica Santuário durante as próximas romarias. O primeiro ponto a sofrer alteração fica na frente, a Praça Santuário. Ele foi transferido para a mesma via, só que entre a Avenida Generalíssimo e a Travessa Quintino Bocaiuva. A outra parada, que mudará de local, fica localizada na Avenida Gentil Bittencourt, entre a Avenida Generalíssimo e a Travessa 14 de Março. Este ponto foi remanejado para a parada já existente na Avenida Gentil, próximo ao Conservatório Carlos Gomes. E a partir das 5 horas da manhã deste domingo, o entorno da Basílica Santuário ficará interditado para a realização da Romaria das Crianças. A Romaria partirá da Praça Santuário, seguindo pela Avenida Nazaré, Travessa 14 de Março, Avenida Governador José Malcher, Travessa Doutor Moraes, retornando em seguida pela Avenida Nazaré até a Praça Santuário. Por causa da Romaria, muitas linhas de ônibus sofreram alterações de percurso. E a TV Nazaré transmitirá ao vivo o Sírio das Crianças a partir das 7 horas da manhã. Você acorda atrasado, toma só um cafezinho e sai correndo para trabalhar ou estudar. Chega ao trabalho em cima da hora e durante todo o dia é sempre aquela correria. Esta é a rotina de muita gente que não consegue organizar bem suas atividades. A gestão do tempo melhora a qualidade de vida da pessoa. No século XXI, organizar o tempo é um desafio. Entre tantas as funções, é difícil aliar uma vida tranquila no trabalho e em casa. Este coaching auxilia as pessoas a equilibrar a rotina. Hoje as pessoas vivem um senso de urgência muito grande. E administrar o tempo envolve muita questão comportamental. Nós trabalhamos com uma metodologia que a gente chama de atriade do tempo. As pessoas têm que entender o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Porém, as pessoas dão muito mais atenção ao que é urgente do que o que é importante. Por exemplo, cuidar da saúde, cuidar das finanças, dedicar tempo à família. O urgente é aquilo que te gera pressão. E se te gera pressão, vai te gerar estresse. Isso não é bom. E o circunstancial é aquilo que consome tempo desnecessário. É preciso tempo para tudo. Embora durante o dia a sensação é de muita coisa para fazer em apenas 24 horas. A gestão do tempo é a chave para ter qualidade de vida. Contudo, para isso é preciso fazer com que sejam compatíveis as agendas profissionais e pessoais. O que é um desafio para muita gente. Organizar bem o tempo é uma competência valorizada até mesmo no mercado de trabalho. O especialista explica que uma rotina desorganizada prejudica a saúde. Se elas estão mais tempo desmotivadas, se elas não estão sendo produtivas e não estão conseguindo realizar, é porque elas efetivamente precisam da ajuda de um profissional. Eu sempre comparo o trabalho de coach ao trabalho de um personal trainer. Você procura um personal trainer quando você percebe que você não está mais com a mesma energia, a mesma motivação, o teu corpo está debilitado, você fica cansado mais rápido. Então você procura um profissional para te ajudar a desenvolver resistência e também ter qualidade de vida. A mesma coisa vai acontecer com o coach. Ele vai te orientar só que no aspecto dos profissionais ou aspectos pessoais que estão impactando diretamente no teu resultado. Para organizar o tempo, a palavra-chave é planejamento. Montar listas com as atividades e distribuir as horas ou minutos que serão gastos em cada uma delas é um começo. As pessoas precisam organizar melhor a sua vida pessoal e profissional, enxergar ela de uma forma, vamos dizer, sistemática. Por exemplo, uma ferramenta que nós aplicamos muito é a roda da vida. Se eu pergunto assim, você consegue enxergar a tua vida em 12 áreas? A maioria das pessoas vai me responder que não. E eu consigo, através de uma ferramenta chamada roda da vida, ou o que a gente chama de autodiagnóstico de satisfação pessoal, fazer com que as pessoas enxerguem a vida pessoal e a vida profissional em 12 áreas. Então elas começam a ter o que? O maior foco. Quando elas começam a enxergar a coisa com maior foco, elas começam a entender e compreender aonde elas devem atuar diretamente para conseguir esses resultados mais satisfatórios. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aliás, para este final de semana na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o final de semana poderá ser de pouco sol e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. No município de Coroatá, no Maranhão, o tempo será encoberto e com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 38 graus. E em Altamira, no Pará, o tempo ficará quente e com muito sol e possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33. Estudantes de escolas da rede pública de ensino do Pará e do município de Belém participam hoje de mais uma edição do projeto Concertos Didáticos, promovido pela Fundação Carlos Gomes. A apresentação traz quinteto de metas e o trio Raízes, no Teatro da Paz, com entrada franca. Os mais de 200 jovens são alunos de 17 instituições de ensino da região metropolitana de Belém. O projeto Concertos Didáticos foi criado para facilitar o ensino musical e estimular o interesse dos estudantes pela música. Neste final de semana acontece a primeira Feira Literária Paraense. O evento é promovido por um grupo de escritores paraenses e recebe o apoio de uma livraria e editora de Belém. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. A Feira Literária Paraense busca valorizar a rica cultura desse Estado. Essa é a primeira vez que ela acontece para falar sobre esse momento. Está aqui ao meu lado Salomão Laredo, um dos organizadores dessa feira. Salomão, qual foi o objetivo? Por que essa feira foi pensada por vocês? O objetivo da Feira Literária do Pará, FLIPA, é colocar foco no autor paraense. O importante é o escritor paraense e aquilo que ele produz, as suas obras. Todo o objetivo é mostrar que existe uma literatura paraense, que existe autor paraense, que existe livro paraense. Com esse objetivo, nós pensamos e vamos executar, implementar dia 18, sábado, aqui na Livraria da Fox, de 9 às 20 horas, a primeira FLIPA, Feira Literária do Pará. As pessoas vão ter contato com autores, com escritores, durante esse dia, durante esse sábado. Os leitores que desejarem e quiserem, espero que venham todos e todos estão convidados, encontrarão seus autores aqui para o bate-papo, para a conversa, para a aquisição da obra, para conversar sobre a obra, aquilo que já saiu, aquilo que vai sair, pegar autógrafo, conversar. Será uma mania agradabilíssima que começa com esta abertura às 9 horas, tem os autógrafos dos autores e tem um lançamento importante de uma das nossas colegas escritoras, que é a Aline de Mello Brandão, que está lançando o livro de poema A Bauna e outros poemas, que será então um autógrafo especial nesse dia, que é também um momento de congraçamento, de fraternidade entre os escritores. Além desse dia de autógrafos, dessa proximidade dos leitores, com os autores, com os escritores, há também uma premiação que busca realmente essa valorização do escritor paraíso. Quando nós pensamos na Feira Literária do Pará, a primeira, nas nossas conversas, nós tínhamos o anseio de que precisávamos ter aqui, em Belém, no Pará, uma premiação literária importante. E nós pensamos e criamos o Prêmio Nobre de Literatura. Há um autor paraense que já tivesse uma carreira consolidada, que tenha uma carreira consolidada, já há diversos livros publicados, e no consenso dos autores, no consenso da Fox, e no consenso da editora Empírio também, caiu exatamente o premiado, é o grande escritor paraense, o Alfredo Oliveira. Temos também, evidentemente, que não poderíamos deixar de não ter, e temos, falando de literatura paraense e de valorizar o que é nosso, o grande patrono da Feira Literária do Pará, que é o grande escritor paraense, Jacques Flores. Luiz Teixeira Gomes, que é o patrono da nossa feira, e também está sendo homenageado nesse sentido, porque é a lembrança do autor, os autores paraense precisam ser conhecidos e valorizados. Nesse sentido, também o patrono é o grande cronista paraense, Jacques Flores. Agora tem também a garapa literária, né, durante a programação. Exatamente, à tarde nós temos a garapa literária, que é quando falaremos mais específico, anunciaremos o Prêmio Focus de Literatura, entregaremos o Prêmio Nobre de Literatura, e falaremos exatamente de Jacques Flores, na garapa literária, que será feito pela Débora Miranda, que falará da vida e da obra do grande Jacques Flores. Romão, muito obrigada por suas informações. Quem quiser mais informações, pode entrar no site www.flipará.com.br. O A Feira Literária acontece neste sábado, dia 18 de outubro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, abriu nesta terça-feira a Mostra Sobrevidas. Reúne imagens de 27 fotojornalistas paraenses. As fotografias retratam a experiência cotidiana dos profissionais e buscam dividir com o público os diversos olhares que envolvem a compreensão de nosso tempo. A exposição vai até o dia 26 de outubro e a entrada é franca. O projeto de audiovisual promovido pelo Centur, Cine Otaku, segue com a programação mensal que exibe filmes, entre outras produções audiovisuais japonesas. Ótimas oportunidades para quem quer conhecer um pouco mais dessa cultura. Esse mês, as sessões acontecem no dia 21 e 30 de outubro. A entrada é franca. Na próxima segunda-feira, quem faz show na Praça Santuário, no Sírio Musical, é a banda Missionário Shalom. A banda foi uma resposta da comunidade católica Shalom diante da necessidade de evangelizar. A entrada é franca. A Fundação Curro Velho oferece oficinas de iniciação artística e das linguagens visual, cênica, musical e audiovisual na sede da Fundação e na Casa da Linguagem, em Belém. As inscrições continuam abertas até o preenchimento das vagas. As oficinas estão relacionadas às homenagens ao aniversário de 400 anos de Belém, no projeto Viação Curro Velho, da beira ao centro da cidade. Um dos destaques será a oficina de maquetes em Miriti, onde os participantes vão representar a arquitetura dos casarões de Belém na oficina de modelagem em argila. A produção de cerâmica será inspirada na arte marajoara. A inscrição pode ser feita na sede da Fundação Curro Velho. E neste domingo começa o horário brasileiro de verão e em virtude dele e do horário de propaganda eleitoral, o Nazaré Notícias começará a partir desta segunda-feira às 12 horas e 40 minutos. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Desta vez, você vai conhecer um pouco mais sobre o cantor Rai Júnior, um músico que encantou muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré durante a trasladação. Hoje ele conta um pouco mais sobre a sua carreira. Acompanhe. O nosso bate-papo desta sexta-feira está em diferentes ritmos na companhia de Rai Júnior, que está aqui ao meu lado. Rai, muito obrigada por conversar conosco, por participar desta sexta-feira com a gente. Você já começou a cantar há muito tempo, né? Desde a adolescência. Isso. A música ficou mais evidente na minha vida, na época que eu participei de grupos de jovens, que a gente se reunia e cantava na igreja, aqui na Catedral da Sé, com os amigos. Dali, já fazia uma reunião dos amigos em casa, na casa de um, na casa de outro, e já fazia a banda e tocava outros ritmos já. E aí já veio o despertar da música, do querer cantar, do gostar de cantar na minha vida. Quando o Plácido encontrou, bem as margens de um córrego, tua imagem pequenina, a fé logo despertou. E vieram os peregrinos, mar de gente que hoje são milhões, reunidos em outubro pelas ruas de Belém. Não é só cantar, você também...